Em estado de dúvida, a melhor coisa a se fazer é suspender o juízo. Isso significa não tomar uma decisão ou formar uma opinião até que tenhamos mais informações ou certezas sobre o assunto. Suspender o juízo é uma atitude sábia e prudente, pois nos permite avaliar todas as opções e considerar todas as perspectivas antes de tomar uma decisão. A dúvida é uma parte natural do processo de tomada de decisão e é algo que enfrentamos todos os dias. Pode ser difícil saber o que fazer quando estamos incertos ou quando há múltiplas opções disponíveis. Nesses momentos, é fácil ceder à pressão e tomar uma decisão precipitada apenas para pôr fim à incerteza. No entanto, essa é uma abordagem perigosa, pois pode levar a arrependimentos ou resultados indesejados. Em vez de tomar uma decisão sem pensar, é melhor suspender o juízo e dar a si mesmo tempo para considerar todas as opções. Isso pode incluir fazer mais pesquisas, conversar com outras pessoas ou simplesmente deixar a decisão de lado por um tempo. Quanto mais tempo dedicarmos a avaliar as nossas opções, mais confiantes poderemos estar de que estamos tomando a decisão certa. Em resumo, suspender o juízo é uma atitude importante a ser tomada quando estamos em estado de dúvida. Em vez de tomar uma decisão precipitada, é melhor dar a si mesmo tempo para considerar todas as opções e fazer a escolha certa. Isso nos ajudará a tomar decisões mais sábias e a evitar arrependimentos no futuro.